É, começou a gola e bola rolando aqui no estádio Wesley, o Pelegrini aqui em Meleiro para a semifinal, para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Municipal de Meleiro Olha só aí o Maicon Viana, ainda não, não é o Maicon Viana, só tocou-se o Luiz Henrique essa bola passou, falhou, agora sim o Maicon Viana na frente do gol pra fazer tira ali o setor defensivo Vamos lá, vamos aí então, olha só levantamento pro time do pé de pato olha só essa bola aí, ela veio, o Paulo não quis saber de brincadeira, professor, né? botou ali pra escanteio, ele experiente que essa bola veio meio venenosa escanteio, levantamento, subiu, a zaga, tira novamente aqui agora de primeira, bateu pro gol o pé de pato, aí vem o time do Sapiranga, bateu pro gol ali é apenas tiro de meta, ali tentou o Beretta ela ali, né, uma jogada bacana, mas tá difícil aí vem o Sapiranga, com o Marcelo, olha só, tocou no meio, olha só, saiu o goleiro, falhou o gol o Sapiranga comemora o Sapiranga comemora foi o Enzo, meu amigo, essa bola que parecia estar morta nesse meio campo veio pra cá na lateral, chegou, e sozinho, tava sozinho lá o Enzo bateu roupa ali o João Paulo, mas o Enzo que não quis saber e não tem nada a ver com isso na segunda oportunidade, balançou a rede pra torcida, pra alegria da torcida do Sapiranga é futebol é isso aí, olha só, tá ali o Beretta na bola, também tá o Marcelo, é, já pensou um segundo gol agora aí, ó, quase 40 minutos, complica, né levantou o Beretta, passou por todo mundo, é gol dele gol do Sapiranga comemora a Beretta eu já sou, eu já sou de 90, mas eu lembro dessa turminha aí que, ou mais jogava bola agora uma entradinha mais, mais forte aí, né, ô Diego uma entradinha mais forte, reclamação aí, querem o que, um vermelho, Diego? ele já tem o Paulão já tem exatamente e acabou de dar um tapa no cartão vermelho do árbitro Cid César ali expulso com um a menos o Amigos do Pé de Pato além de estar em desvantagem no placar por 2 a 0 não tá nem conseguindo jogar não é ali, rapaz, não é dele olha só o Evinho passou é aquela coisa mais um expulso já tem amarelo expulso ali, meu amigo ô Diego, conta pra nós essa expulsão aí mas também chegou ali, meio forte, né troca na equipe do Pé de Pato também, né troca ao mesmo tempo do Sapiranga entrou com a 19 e o Maurício no lugar do Maikinho só deixa eu acompanhar aqui, olha o golaço gol que golaço do Enzo gol do Sapiranga ele que é habilidoso, é bom jogador pegou essa bola, recebeu, gingou pro lado e bateu no ângulo no ângulo, no ângulo do Evandro que chute, que jogada que belo gol agora do Enzo comemora Enzo é um uniforme bonito, cara e vai nos ajudar bastante com a numeração é bem vista olha só, vem tocando aqui o Beretta merece o golzinho dele pra ser 2-2, será? olha só, o Beretta tocou posição legal pra fazer fez gol do Sapiranga comemora Evinho é ele mesmo, outro que estava merecendo um golzinho aí pela partidaça que está fazendo agora né, dessa primeira acho que o árbitro se der um minutinho, dois é muito ali de acréscimo mas olha só a cobrança meu amigo essa o Paulo sujou o calção hein, eu digo acréscimo o árbitro vai dar né pra não cansar mais não precisa não precisa agora só bateu pro gol ali mas o Paulo já estava nela é apenas tiro de meta ali o Paulo que fechou bem a barreira é 45 já passou 45 e 20 não tem mais papo, não tem mais bola Sapiranga na grande final aqui do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Meleiro a quinta taça integração